Banda Encantos Acabava tudo e um lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando num tom Filhos de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Baixava o colo, o carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho só dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido Dá pra viver mesmo depois que descobri que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido